Música O pau-brasil, símbolo do país desde a época do descobrimento, está na lista de espécies ameaçadas de extinção. E por meio do Programa Nacional de Conservação, a árvore vai ser plantada em áreas degradadas. Outro passo rumo à preservação são as linhas já existentes que financiam atividades produtivas do pau-brasil. A redação da NBR preparou para você uma reportagem sobre esse assunto. Música Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram riqueza na árvore pau-brasil, que produziu um corante vermelho utilizado pela indústria têxtil para colorir os tecidos, além de fornecer uma madeira de qualidade para a fabricação de móveis. A importância dessa árvore foi tanta que a partir de 1511, na Europa, já não mais se referiam ao país recém-descoberto como terra de Santa Cruz, e sim Brasil. Música O pau-brasil é uma espécie típica da Mata Atlântica e pode atingir até 30 metros de altura. Por pouco, não desapareceu completamente após 375 anos de exploração. Hoje é considerada uma árvore nacional e não pode mais ser cortada das florestas. Por incrível que possa parecer, ainda existe comércio ilegal da madeira do pau-brasil. Por causa da exploração desordenada e selvagem, o pau-brasil está há 20 anos na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Foi feita uma conscientização na preservação da Mata Atlântica, foram criadas inúmeras unidades de conservação, que é onde a maioria das populações de pau-brasil se encontram hoje. Preocupado em adotar ações para a preservação da espécie, o Ministério do Meio Ambiente lançou o Programa Nacional de Conservação do Pau-Brasil, que vai promover o plantio da árvore nas áreas degradadas. O Programa Nacional de Conservação do Pau-Brasil vai funcionar estabelecendo a integração entre o próprio Ministério e todas as suas instituições vinculadas, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o IBAMA, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Serviço Florestal Brasileiro. Ele tem como metas principais, objetivos centrais, estabelecer a conservação da espécie, identificar qual é o grau de ameaça que a espécie está vivendo e propor soluções para tirar a espécie da lista de espécies ameaçadas e promover o uso sustentável. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro já está elaborando uma nova lista de espécies ameaçadas. Nós vamos atualizar o Plano de Ação Nacional do Pau-Brasil, que é um plano estratégico e integrado com ações bem concretas para realmente minimizar os fatores de pressão sobre a espécie e estimular o uso econômico e aproveitando, inclusive, a oportunidade do novo Código Florestal, que prevê claramente a possibilidade de plantios comerciais de espécies florestais nativas, prevê a possibilidade de manejo florestal sustentável e plantios florestais com fins econômicos, inclusive nas reservas legais. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira.